Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Seguinte, meu povo, vamos falar agora, obviamente, em relação à Copa Sul-Americana, né? Decisão tá chegando, quinta-feira Atlético e LDU, jogo de quartas de final, um jogo que, como eu falo, a gente começa a sonhar com ele desde o começo da temporada, desde a primeira vez que o Atlético entrou com o time principal na temporada, que foi contra o Alcas, que foi na estreia da Copa Sul-Americana, igualmente no Equador, a gente volta a ter um time equatoriano, a gente volta a ter o Equador na nossa caminhada pro bicampeonato sul-americano. E a pergunta que muita gente vem fazendo, a pergunta que a gente conseguiu encontrar na live de mais cedo, porque eu acho que perguntas, às vezes, são mais importantes do que respostas, é em relação à capacidade de disputa do Atlético, desse atual Atlético, que é diferente daquele Atlético que enfrentou o Alcas, que é diferente de vários Atléticos que já foram escalados e já foram titulares e já foram reservas ao longo da temporada. Será que sem nenhum reforço chegar no período até o jogo, até porque é muito difícil a gente entender que um reforço chegue, o Atlético já fez a substituição ali na listagem da Sul-Americana, entrou o Bissoli, que não deixa de ser um reforço, estava em outro clube, entrou o Nico Hernandes, esse sim, o primeiro reforço desse meio de temporada, entrou o Romulo, atacante da equipe sub-20, então não deve vir mais ninguém. Mas será que sem nenhum reforço mais considerável, só com o Nico Hernandes e com o retorno do Bissoli, o Atlético tem capacidade de enfrentar esse objetivo, de enfrentar essa barreira chamada LDU? Ou a gente vai ter que rezar muito, ou a gente vai ter que assumir a camisa de azarão e entrar contando que os equatorianos são os favoritos do confronto? Agora, esse debate, essa questão que a gente vai desenvolver aqui, quero que vocês deixem sua opinião nos comentários, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem like, quero que vocês sigam nossos patrocinadores. Tá precisando de um piso novo? Porque, cara, quando o piso muda, muda absolutamente tudo na sua casa, na sua vida, no seu ambiente. Evolução Pisos, melhor empresa de pisos de todo o Paraná, lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba, então se você não é de nenhuma dessas cidades, dá uma questionadinha, pô, atende aqui na minha cidade, o link tá aqui embaixo, as redes sociais dos caras deixam claro que o serviço é de primeiro, então vem comigo e com Evolução Pisos, porque a gente vai começar esse debate. Eu confesso que eu tirei esse debate da live da manhã, sabe? Achei um debate muito bom, achei um debate muito válido pra essa fase da temporada, pra essa semana. Será que o que a gente tem dá conta? Eu acho que várias perguntas vão guiar essa argumentação. A primeira de todas é os times que a gente pode enfrentar e os times que a gente vai enfrentar, por causa da LDU, mas todos os oito times nessa atual fase da Sul-Americana. O Atlético tá bem cotado dentro desses times? Tem algum time muito acima? Porque, por exemplo, nas oitavas da Copa do Brasil, a gente sabe que Flamengo e Atlético Mineiro tão bastante acima. Mas será que na Sul-Americana a gente tem um time assim que se sobressaia? Cara, eu confesso que eu não vejo assim. Eu acho que tem bons concorrentes. Tem concorrentes que, por exemplo, vivem um momento ótimo, como é o caso do Bragantino, como é o caso do Penharol, mesmo com algumas saídas, como foi o caso do próprio Terence, que hoje defende a camisa do Atlético. Chegou a jogar alguns joguinhos ali de Sul-Americana com o Penharol. O Piqueres, o lateral que foi pro Palmeiras. Então é um Penharol enfraquecido. Muito se fala no Uruguai desse desmanche. A gente acha que tá rolando desmanche no Atlético. O Penharol sofreu mais esse desmanche, mas não deixa de ser um time bem forte. Um time capaz de entrar numa disputa com o Atlético. Mas acho que é uma disputa de gol pra igual. Assim como o Atlético, o Penharol também elimina um time vindo da Libertadores. O seu maior rival, o Nacional, agora tem a responsabilidade de passar pelo Esporte Cristal, que é uma boa surpresa. Acabou eliminando os argentinos do Arsenal de Sarandir. A gente achava que o Esporte Cristal não ia ter nenhum tipo de resistência. Afinal, fez uma primeira fase de Libertadores fraca com o São Paulo. Mas surpreendeu, quem sabe pode surpreender o Penharol novamente. Então, além da LDU, que a gente sempre destacou toda a força, o Atlético tem esses dois outros possíveis adversários no chaveamento. No outro lado, você tem Santos, você tem Bragantino, você tem Rosário Central. Você tem times assim que o Atlético naturalmente pode entrar no confronto. Talvez o Bragantino se sobressaia, mas é um Bragantino que a gente já fez um jogo muito bom na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro e conseguiu ceder o empate. Mas, no geral, acredito que o Atlético tenha ido melhor naquela fase. Então, pensando em coletivos, acho que o Atlético está bem cotado ali entre os melhores times. Até porque é a segunda melhor campanha da Sul-Americana, só perdeu para o Grêmio na primeira fase. O Grêmio já caiu, então, dentro da competição, a melhor campanha realmente do Atlético. Falando em destaques individuais, talvez a gente tenha o Marinho no Santos, o Carlos Sanches no Santos, caras com muita bagagem que podem decidir um confronto de mata-mata. Você tem no Bragantino um time muito jovem, que tem o Arthur depois da saída do Claudinho como seu principal expoente. Mas também tem a chegada de um Prachedes, a chegada de um Ramires, de um Lucas Evangelista, um Ítalo sendo um personagem importante ali. No Penharol você tem Augustinho Álvares, você tem Facundo Torres, você tem esses jovens que são sempre a esperança do futebol uruguaio, sempre aparecendo muito bem. O Uruguai é uma grande escola de revelar grandes jogadores. E na LDU acho que você também tem uma boa linhagem de destaques individuais, além do Marco Rubem lá no Rosário Central, que é um time que eu acompanho menos, assim como o Sporting Cristal. Mas a LDU de Rúlio, a LDU de Alciva, a LDU de Zunino, bons destaques individuais. Mas acho que se a gente for botar na ponta do lápis um top 3 do Atlético, de Teran, Esnicão e Abner, eu acho que eles estão olhando de cima para baixo com os outros destaques. Talvez alguém do lado, mas não acho que exista alguém muito melhor. Talvez o Arthur, mas o Arthur já teve uma queda na temporada. Então comparando com o que se tem hoje na Sul-Americana, acho que o Atlético está bem. Acho que o Atlético está bem cotado. Então a pergunta que foi feita para o vídeo é será que o Atlético dá conta com o que tem para essas quartas de final Sul-Americana? Nessa primeira pergunta acho que dá. Agora eu vou provocar e tentar levar a gente para outro caminho, que é em relação aos desafios que o Atlético já teve na temporada. O Atlético que já pegou uma primeira fase de Sul-Americana, uma segunda fase Sul-Americana, mas adversários que eu considero que tenha um nível menor. Então a gente pode falar, por exemplo, dos adversários do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Um Grêmio, um Fluminense, um próprio Bragantino, um Fortaleza. E eu consegui enxergar um Atlético desempenhando um futebol muito digno contra esses times de mais poderio técnico, sabe? Enquanto o Bragantino, o Atlético fez um jogaço. O Nicão perdeu um gol na cara que não poderia ter perdido e que poderia ter mudado a história do confronto. Teran jogando muito bem. Você teve a saída do Vitinho, mas acho que o Carlos Eduardo, naturalmente, é um bom substituto dentro desse cenário. Então o jogo contra o Bragantino eu fico muito tranquilo. Enquanto o Santos a gente desempenhou um pouco pior, mas não estava com o time completo. O Atlético, olhando nomes e olhando o desempenho de temporada, o que entregou até aqui, eu vejo um Atlético na frente de um Santos, eu vejo um Atlético até mesmo na frente de um Penharol, que encanta pelos seus jovens, encanta pelo seu futebol, mas no momento de um confronto mais pesado contra o Nacional, não foi um time que conseguiu oferecer tanta resistência. Então, dentro tanto dos confrontos ali de mano a mano, da gente entender quais times têm nomes mais pesados, quais coletivos se sobressairam até agora, como a nível de desempenho, eu vejo um Atlético muito bem cotado. Então, é um Atlético que está a 15 rodadas no G6 do Campeonato Brasileiro, é um Atlético que está vivo nas outras competições, é um Atlético muito, 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 muito competitivo ao longo dessa temporada. Então, o que eu tento trazer aqui é, sei que alguns têm uma certa desconfiança no trabalho do Antônio, sei que alguns têm uma certa desconfiança no futebol que o time vem jogando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com a saída do Vitinho principalmente, mas eu acho que no final das contas é um cenário que a gente precisa levar em conta, que é um time que em nenhum momento deixou de disputar, é um time que em nenhum momento deixou de competir. A gente não entra como favorito absoluto, a gente não entra para engolir a LDU como se a LDU não fosse nada. Não é isso, a gente entra para disputar, mas, ó, mesma altura, mesmo nível, mesmo time, quem sabe é um Atlético até melhor, e eu acho que quando você entra em umas quartas de final de qualquer competição, ninguém se sobressai muito um do outro, não. Eu acho que reforços vão ser importantes, sim, ao longo da temporada. Eu acho que se a gente olhar de uma maneira geral, a gente enxerga que um Atlético precisa realmente de nomes, até mesmo para o banco de reservas pelas saídas consideráveis que tiveram ao longo da temporada, de Vitinho, lesão do Babi, saída do Aguilar, saída do Iago, do Reinaldo, do Jajá, enfim, vários jovens emprestados, mas na atual fase, tanto de Santos quanto de LDU, vou incluir o Santos nessa conversa, eu acho um Atlético muito digno, porque é um Atlético que vem conseguindo alcançar os objetivos da temporada de maneira até um pouco natural. Talvez esses confrontos levem o nível de exigência do Atlético para mais, mas tenho certeza que o modelo de jogo, a credibilidade da comissão técnica, a capacidade do elenco, tudo vai ser posto na balança para a gente chegar numa disputa tão dura, numa disputa tão considerável e fazer um grande jogo. Então, LDU, não sei se vai ser fácil, mas que a gente vai buscar essa vaga, a gente vai.